Que coragem você tem de me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem De imaginar que ouvir sua voz faria Eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Diz que me encontra outra igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Consegui imaginar essa situação A garrafa vazia e o celular no mão Hoje não Sem perdão Sem perdão Consigo imaginar essa situação Achando que controla o meu coração Hoje não Hoje não Hoje não Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Desse amor Diz que me ama quando bebe Nossa ligação Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me, diz que me ama quando bebe